Porém, no começo da conta, é até fácil jogar sem cash, no caso, porque você ganha muita coisa. Só que ao decorrer do andamento do jogo, principalmente quando você leva ban, você não ganha mais nada. Você upa e não ganha mais nada. Então, a situação do Carlão é complicada. Bom, olha quem tá aqui hoje. Car off lot. Sensacional aqui o car off lot. Vamos ver o que a gente tem no inventário aqui. E lembrando, se você quiser comprar cash, é aqui na descrição. Se você quiser um programinha pra aumentar seu FPS nos seus jogos, também tá aqui na descrição, tá? Se liga, a gente não tem nada na conta do Carlão. O Carlão emprestou a conta pra gente. A gente faliu a conta e só tem isso aqui agora. A gente vai ter que jogar de carambite e madeirão. Eu vou tecar pra caramba com ela, né? Mas é só vocês fingirem que cada teco é um kill. Mas a gente tem personagens, né? Vamos ativar. Vamos ativar esse aqui, ó. Olha que personagem bonito. A gente não tem nenhum item, mas a gente tem troca rápida de arma 15%. Eu não sei porque é um game fez uma troca rápida 15%, porque a normal é 50%. Mas vamos deixar um game de lado, porque é um game, ela faz umas coisas que vem na cabeça dela. Vamos deixar isso de lado. Mas para pra pensar aí. Você aí que joga sem cash, eu sei que é bastante difícil. Mas tem um lado bom, rapaziada. Vocês nunca pensaram nisso. Se vocês não comprarem cash, há um game, ela vai falir. E todo mundo ganha com isso. Mano, olha a luvinha desse personagem, muito bem feita. Tequei dois, vocês viram, né? E a gente já tomou um desconect aqui, né? Um bug trap, um DC. A gente já foi desconectado. É um game que não gosta do Carlão. Sabe o que seria bom para o Carlão? Aquele Apoom Hacker. Quem lembra aí do Apoom Hacker? Era um hacker que você tinha todas as armas. Qualquer arma de cash, você conseguia ter ela. Era só você clicar ali no hacker. Era bem fácil de usar, bem fácil de instalar. Qualquer dia desses, eu trago um tutorial de como instalar para vocês. Mano, eu tomei outro DC, mas é um DC do gato agora. Olha só. Você está vendo? É um gato isso aqui, não é? Eu tomei o DC do... Eu fui o primeiro homem no mundo a tomar um DC do gato. Estamos aqui de volta, né? A gente está tomando um leve DC. Vamos entrar aqui nesse mapa aleatório. Olha, rapaziada. Vou pegar esse avião. Vou bater lá na porta da Zepeto para perguntar. O servidor de seis é dentro de uma batata? Toma que a gente não toma DC de novo, né? Esse mapa... Esse mapa é bonitinho, né mano? Eu gosto desse mapa. Já tem um cara ali. Eu não gosto desse mapa mais não. Ah, eu tomei uma bombinha no pé. Eu joguei poucas vezes esse mapa. Vamos ver aonde o Carlão ruxa melhor aqui. Ah, não. Para de fazer bomba, gente. Mano, olha esse pixel aqui, rapaziada. Você está... Olha, é de camp. Ó. Pega. Ninguém me veio aqui, ó. Ninguém está me vendo. Mano, esse mapa não é bom, não. Bebê, não dá para você subir em nada. Nossa senhora. Gente, que perigo. Eu não sabia onde era o bombe. Mas parece que esse lado aqui é bem divertido. O bom é que eu tenho 10 anos de jogo e nunca vi esse mapa. Joguei ele duas vezes só. Olha o tanto que eu estou escondido. Se liga só. Dois mil anos depois. Tá maluco? Joguei muito. Eu escondi ali e meu time foi ruxando. Eu sou tipo o suporte do time. Cara, parece que ninguém vem pela esquerda aqui, mano. Só tem essa gostosa aqui na minha frente. Mano, mas madeirão é ruim. Oh, esqueci. Vou pegar o avião aqui. Por onde entra nesse avião? Ué, não dá para entrar no avião não, gente. Se você reparou que ele está costurado, é perigoso isso aqui cair. Mano, eu não vi ninguém que faz 10 rounds. Botou 1 barra 1. Barra 1. Calma, deixa eu ver aqui. Cadê ele? Acabou, acabou. Eu nem consegui pegar o avião. Outro mapa aleatório aqui. Vamos continuar de madeirão, porque se nós não jogar com isso... Ou nós jogamos com isso ou com escudo aqui. Cara, mais um mapa... Que eu não sei. Dá para subir aqui? Conta os kills desde o começo. Desde o começo sim. Para ver se dá 2. Mano, olha o tanto de gente desse clã com esse emblema maravilhoso. Me dá clã. Ó, os caras me ofereceram o clã, mas eu tenho que entrar no Discord. E tem um cara na minha frente também. Como que eu entro no Discord se tem um cara na minha frente? Vamos ver se o Carlão merece entrar nesse clã aqui. Vamos ter lá um membro do clã deles. Ele morreu na faca, né? Eu acho que eu não vou entrar nesse clã não. Cara, vamos concentrar aqui. Eu acho que tem um clã só que eu não vou entrar no meu irmão. Tá devendo like I'm rapping it in love. Tá devendo like my life was a damn game. Por que que é Smith que caro? O cara do clã tá morrendo na faca e eu que tomo kick. Deixa eu mandar PM pra ele. Smith Down. Ô, seu amador. Por que que castes? Gente, o Carlão, ele precisa de uma arma. Quem acha aí que o Carlão deve alimentar um game colocando um cashzinho pra ele matar? Porque olha isso aqui. Você está triste? Porque eu tô triste. Não tem nada aqui, ó. É nada. Tem isso aqui. Essa Python aqui, ó. Comenta aí se vocês acham que o Carlão deve alimentar a sua empresa preferida. Porque a situação tá meio complicada, né? O Carlão sobreviveu até agora sem cash. Campeão mundial. Campeão feminino de vôlei. Tem três jogos abertos. E ele não tem nada na conta. É uma injustiça isso. Eu perguntei se alguém poderia me dar um sniper. E falei que eu troco por madeirão novinho. O problema é que eu tenho que acertar ou um HS ou dois tiros no peito. O problema é que tem muita embute na sala. Mano, será que eu vou conseguir matar um só de madeirão? Eu acho que eu vou me infiltrar. Nesse meio aqui. Esse aí eu mato, gente. Ah, ele morreu. Eu tenho que acertar a HS. No madeirão não vai não, mas na faca vai. Pô, achei uma AUG, ó. O Carlão é bom de AUG. Lá pra 2008, o Carlão era pro player de AUG. Ó, o cara papou meu frag. Eu vou quicar todo mundo aqui que tem o nome de Sasha Batata. Mano, a minha missão hoje é dar um tiro de madeirão na cabeça de alguém. Ó, o cara avançou ali. Ó, o cara avançou ali. Ai, quem criou esse sniper, mano? Pra que tem esse sniper no jogo? Aí eu falei que meu time é ruim, o cara pediu um salve. Mas ele não sabe que aqui é o car off-lot. Opa, tem um sniper ali. Mano, madeirão. Eu só quero matar um de madeirão, rapaz. Eu juro pra vocês que até o final desse vídeo aqui eu vou matar um só de madeirão. Que isso? Vocês viram a acrobacia que a Ivete Sangalo fez? Cara, no comecinho da conta, quando você cria a conta, essa conta aqui, ela tomou ban, tá? Por ser lindo demais. Porém, no começo da conta, é até fácil jogar sem cash, no caso, porque você ganha muita coisa. Só que ao decorrer do andamento do jogo, principalmente quando você leva ban, você não ganha mais nada. Você up e não ganha mais nada. Então, a situação do Carlão é complicada. Dá uma arma aí. Só tem esse lugar pra passar também, né? Eles não podem dar a volta em outro lugar, não. O pessoal tá me quicando, gente. Me dá uma arma, gente. Por favor. Ó, o cara vai avançar ali. Ai, 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 meu Deus do céu. Nossa senhora, corre. Ninguém tá me vendo aqui, não. Mano, ninguém me viu. Mas eu peguei uma arma pior do que o Madeirão, uai. Vocês não vão passar. Volta, dá a volta. Agora já era, rapaziada. MCD. Já era, rapaziada, já era. Nossa senhora, corre, corre, corre. Rapaz, ficou com um de life, mano. Ficou com um de life. Se eu acertasse a HS, eu ia matar ele. O pessoal gostou de mim nessa partida. Aleluia. O bom que ele já deixou a arma dele aqui pra mim, ó. Você tá doido, P90. Agora, rapaziada. Agora eu não consigo pegar a arma de novo. Mano, eu precisava tanto desse sniper aqui, ela caiu certinho, ó. Ela caiu certinho pro Carlão. Nossa senhora, é muito recuo, gente. Vocês me desculpem. Ó, morreu. Agora eu vou pegar esse sniper dele aqui. Hum, tequei. É outro. Hum, tomei um strafe, rapaz. Eu quiquei o errado. Eu botei pra quicar o errado. Eu não consigo nem quicar, gente. Eu preciso ter rank maior que 3. Mano, já que eu tô confiante, eu vou dar um tiro de Python nesse cara aqui. Nossa, um tiro de Python. Mano, eu tô sem cash, eu tô em segundo, mas o meu frag tá melhor do que o Kinox. Então, o que que a gente pode fazer? Você aí, que tem um cara que tá em primeiro e você tá em segundo com um frag melhor, porque você morreu menos, é só você quicar ele. Ah, meu time perdeu, gente. Tá bom, né? Eu fiquei em segundo. Se eu tivesse rank, eu quicaria o Kinox. Aí eu ficaria em primeiro. É isso então, né, rapaziada? É isso. Eu não... O cara tá pedindo salve. E cala a sua boca.